E aí selvagens, hoje estamos na estrada indo para a linha 6 norte, isso aí aqui em Silveira Martins São 14 quilômetros lá da cidade até chegar no nosso destino E hoje nós vamos conhecer duas cachoeiras, mais de duas cachoeiras para essa nossa playlist que não, para de crescer Então é o seguinte, nós vamos deixar a moto em Silveira Martins Vamos descer a pé até Júlio de Castilhos, visitar a primeira cachoeira E depois nós vamos seguir a pé até Ivorá e ver a outra cachoeira E tudo isso não vai dar nem 500 metros Eu já explico para vocês como é que vai ser isso aí Saindo aqui da nossa grande metrópole Silveireis E nós temos 14 quilômetros da estrada de chão para fazer aí É estrada de chão, mas é tranquilo de andar porque ela está bem cuidada E antigamente, nas minhas férias escolares, a gente fazia todo esse trajeto aqui a pé mesmo E essa é a comunidade da linha 6 norte, a capela São Valentim Aqui nesse ponto pega e topa a esquerda e segue em diante E lá na frente vai o Silvio, a Manha, o Branquinho e a Angélica fazendo poeira para nós aqui atrás Eu e a Ellen Por que a gente veio aqui atrás? Porque a gente gosta de comer pó mesmo, de burro E eu queria filmar o carro também Vamos embora Nossa, ia tão perto e já fazia tanto tempo que a gente não vinha aqui Nós vamos deixar o carro e a moto aqui na casa da Marciele Que foi quem nos convidou para o passeio de hoje Ela que vai ser nossa guia, porque já faz tanto tempo que eu não vim aqui Que já mudaram a pilha e eu nem sei mais onde aqui é Ah, deixa eu explicar como é que vai ser essa caminhada aí que a gente vai atravessar três municípios Assim ó, aqui é bem o ponto onde fica o limite entre os municípios de Silveira Martins, Júlio de Castilhos e Vorá Então a cachoeira ali do Burigão, ela fica aqui ó Dá para ver o reflexo da água E é Júlio de Castilhos Aqui em cima a gente parou, deixou o carro É Silveira Martins E aí fazendo esse trajeto Que dá uns 500 metros mais ou menos Na caminhada por dentro do rio A gente desce E depois sobe o rio E aqui nessa região aqui já é Ivorá Que é onde fica a outra cachoeira Quase quente por aqui ó Mas tá comendo couro das costas Mas não dá pra ficar É, pra proteger o lombo Antigamente nós descíamos o potreiro E depois subia pelo rio até a cachoeira E agora foi feito alguns degraus aqui Colocado corda E ficou bem fácil o acesso do lado da estrada E já sai direto na cachoeira Ela não é uma cachoeira muito alta Mas a água cai direto sem encostar na parede Porque já foi escavada com o tempo E aí parece que tu tá embaixo de um chuveiro Com água bem gelada E hoje eu tô relembrando a minha infância Que fazia muitos anos que eu não vim aqui Quando a gente era criança Vim passar as férias aqui na minha tia E vim aqui nessas cascatas Elas são duas É uma do lado de cá E é uma do outro lado do rio E aí nós vamos descer esse rio aqui E subir o outro pra filmar outra cachoeira Mas daí vamos postar separado Que aí fica um vídeo pra cada uma Na nossa playlist E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto